Já me chamaram de amigão aqui no Rio de Janeiro Ah, eu gosto, achei legal Achei... achei gender neutral Amigão E campeão também Achei... gostei Achei... Pois é, que tem cabeção O Baltar me chama de cabeção, cara Eu acho incrível esse pronome de tratamento Cabeção Às vezes ele vai falar alguma coisa comigo Ele me chama O cabeção É engraçado Coisa de... coisa de... de carioca